O desvio de água distribuída pela Casal é crime e prejudica a todos nós. Fazer gato é crime. Se você souber de algum caso de desvio de água, comunique a Casal, porque quem paga esta conta é você e todos os alagoanos. Por isso, a Casal está nas ruas para identificar as ligações clandestinas e punir quem estiver fazendo gato. E se você tiver pendências com a Casal, aproveite para regularizar seus débitos. Casal em Ação. Governo do Estado de Alagoas.